Ressurgindo das cinzas como uma fênix, no auge dos seus 140 anos. Este é o Coventry City, no Master Indica Times. E aí pessoal, Master Game aqui. Neste vídeo eu vou contar a história do Coventry City e vou dar dicas e ideias para vocês jogarem com eles no modo carreira. Eles foram fundados em 1883, ainda antes da criação da Liga Inglesa, que foi inventada em 1888. Só que eles só foram participar do campeonato em 1919. Apesar de terem quase 140 anos de fundação, o time não tem tanta história de títulos assim. Tanto que na vida real, até a data de gravação deste vídeo, eles estão em 12º lugar na 2ª Divisão da Inglaterra, no Championship. O único troféu de grande expressão que eles têm na Inglaterra foi a conquista da FA Cup contra o Tottenham em 1987, 35 anos atrás. Ou seja, eles são um time antigo, numa cidade cultural e bastante conhecida. Eles têm um estádio gigantesco com capacidade para 32 mil torcedores. Eles estão a um passo da elite. É excelente para quem não quer começar com times na 3ª ou 4ª Divisão, porque o caminho é mais longo, mas também não querem começar na Premier League, que já é mais fácil. Eles na Championship são um time mediano para baixo. Mas por que eles estão ressurgindo das cinzas? O que tem a ver com a Phoenix, além de estar estampada na camisa atual deles? Eles participaram da 1ª Divisão e, consequentemente, da PL durante 34 anos consecutivos, até que eles foram rebaixados no ano de 2001. É a partir daqui que começam os piores anos da história do Coventry. Em 2007, o time estava afundado em dívidas e prestes a entrar em administração, um período pré-insolvência, quase fechando as portas. Tanto que, no último instante, a empresa chamada Sisu conseguiu comprar o time. Mas isso salvou a equipe? Agora está tudo certo? Compraram? Está tranquilo? Não. Até porque esses diretores também não fizeram um bom negócio no time. Eles fizeram uma porção de investimentos, tanto na parte de diretoria, como na parte de técnicos, que não deu em nada. Não resolveu a equipe. E aí piorou ainda mais. Tanto que eles foram rebaixados da 2ª para a 3ª Divisão, na temporada 2011 e 2012. E os protestos dos torcedores começam nesse período. Em 2013, o time precisou entrar em administração de novo, quase fechando as portas, por conta da sua incapacidade de pagar suas contas e dívidas, principalmente o aluguel do seu estádio. Que, na verdade, não era mais deles. Tanto que nessa época, durante um período, os Jogos do Coventry City eram mandados para o estádio do Northampton, que eram 100km de distância da cidade. Então imagina a frustração dos torcedores de um time que sempre disputou a 1ª Divisão, ser rebaixado, quase fechar as portas, conseguir alguém para comprar o time, o que é complicado fazer essa transição, mas aí piorar a equipe e quase fechar as portas de novo, e ainda ter os seus jogos fora de casa. Até quando a situação melhora, o time não consegue comemorar. Na temporada 2016-2017, o Coventry City surpreendeu e venceu ao EFL Trophy, em cima do Oxford United. Só que naquela mesma temporada, eles foram rebaixados para a 4ª Divisão. E aqui a paciência dos torcedores acabou de vez. Eles começaram a protestar em duas ruas, boicotar as partidas, e até jogar porquinho de plástico dentro dos estádios, dentro da partida. Isso aconteceu num jogo contra o Charlton, no estádio The Valley, que foi uma união das duas torcidas para protestar contra os seus respectivos donos. A situação dos dois naquela época eram péssimas. Num jogo contra o chefe de United, teve o torcedor invadindo o campo com faixas e cartazes para protestar contra os donos do time. Mas esses protestos deram certo? Deram resultado para a equipe? Digamos que sim, o time conseguiu se reestruturar, jogando a 4ª Divisão, e já na temporada seguinte, eles subiram, quando eles foram campeões dos playoffs. Mas eles ainda estavam com problemas em relação ao estádio que eles iam jogar, a Rico Arena. Eles conseguiam fazer alguns acordos para jogar por duas temporadas lá, pagar os aluguéis, só que o contrato acabava, eles não conseguiam renegociar. E novamente, eles precisaram jogar suas partidas fora da sua casa. Dessa vez, quem ajudou eles foi o Birmingham, na sua cidade do lado, praticamente um rival. Tanto que hoje a relação entre o Coventry e o Birmingham é mais amistosa, existe um respeito mútuo e gratidão pela ajuda que eles deram, por ter liberado o seu estádio, o St. Andrews, para eles poderem jogar suas partidas. Além do Birmingham ser perto deles, existem outros times nas regiões mais próximas, como Wolverhampton, Walsall, Aston Villa e West Bromwich. Vários times conhecidos para vocês rivalizarem no modo carreira. Recentemente, em 2020, o Coventry City foi campeão da Ligue 1, na 3ª Divisão, e conseguiu enfim voltar para a Championship, divisão que eles estão jogando até hoje. E a situação do estádio deles também foi finalmente resolvida, pelo menos para os próximos 10 anos, onde eles conseguiram fazer um acordo para jogar na Rico Arena, que hoje se chama CBS Arena. Ou seja, a situação deles nos últimos anos vem melhorando, eles vêm ressurgindo como uma Fênix. Mas isso não significa que tudo esteja bem no time. Atualmente, eles abriram as suas contas e mostraram que ainda tem grandes dívidas, mais ou menos 28 milhões de libras. Mas e no FIFA 22? Como é que está o Coventry City? E por que jogar com eles? O time vem com 3 estrelas e não tem muitas expectativas da diretoria. A mais alta delas é o investimento na categoria de base. Tanto que se você traçar um paralelo aí com a realidade, o time não tem muita grana, na verdade tem dívidas, então não pode investir muito assim em jogadores. Então você investe na base e cria suas próprias joias. No modo carreira, eu customizei o estádio deles, eu coloquei eles no estádio municipal, até por ser um pouquinho mais próximo da realidade, pela capacidade que tem o estádio. E também por ser mais retangular, as arquibancadas mais fechado, o que é parecido aí com a CBS Arena. Eu pintei o estádio de branco com a arquibancada azul céu, que é a cor principal do time, até o apelido da equipe, Sky Blues. O gramado deixei retangular e a rede é padrão branca. Você vai ter mais ou menos 5 milhões de libras para contratações. Um dos objetivos da diretoria, pelo menos no save que eu fiz, era evoluir o valor do clube em 100%, vendendo jogadores e conquistando premiações. Uma forma de você conseguir fazer isso é evoluindo e vendendo o seu principal jogador, o camisa 10 O'Hare. Ele é meio atacante, mas joga como ponta esquerda e ponta direita e tem 72 pontos de overall. É uma joia inglesa dentro do time. Você pode treinar ele, evoluir ele bastante e quem sabe vender para uma equipe da Premier League. Lembrando que as compras dentro do campeonato inglês, especialmente na primeira divisão, os valores são bem maiores. Existe aí uma inflação dos jogadores ingleses dentro da Inglaterra. Então seria uma forma de esperança para você conseguir a grana que precisa para salvar o time e aí utilizar bem esse dinheiro que entra para se estabilizar de vez na Premier League, na primeira divisão, né? Como eram os anos de glória da equipe. Ou então, se você não quer se desfazer do camisa 10, o jeito é conquistar copas. Especialmente a EFL Trophy, algo que o time já conquistou em 2017, então é recente, mas principalmente a FA Cup. O que eu acho que é bem mais desafiador você conseguir chegar lá. O time é muito fraco para conseguir conquistar a Copa da Inglaterra. Mas quem sabe dentro aí de umas quatro temporadas você consiga. Principalmente se vocês mudarem os controles para semi-assistido, o que torna o jogo um pouco mais difícil e até mais realista. Porque senão você entraria no clube e já conseguiria subir de divisão, provavelmente, e aí já estaria na Premier League e já seria mais rápido, mais fácil. Eu diria que no modo carreira mais realista, você ficaria mais umas duas temporadas ainda na Championship até evoluir o seu time. E uma das formas para ter um desafio maior é mudando as assistências no controle. Eu vou deixar o card aqui em cima de um vídeo que eu fiz falando sobre isso e como isso dificultou a minha carreira no FIFA 21 e agora também no FIFA 22. O elenco do Coventry City vem com 37 jogadores, sendo 7 deles emprestados para fora e 2 deles emprestados para você. Um deles é o zagueirão Clark Salter, que é do Chelsea. Ele é um dos zagueiros principais da equipe. Falando nisso, a zaga é o ponto mais fraco do time e algo que você vai ter que investir logo no começo. A tática padrão do time no jogo é 5-2-3 e dessa forma você só tem um zagueiro na reserva que não é bom o suficiente para substituir o zagueiro titular. Do meio para frente, o Coventry já é melhor. Os seus jogadores são polivalentes, eles atuam em várias posições no campo. Por exemplo, tem um ponta esquerda que também é meia e ponta direita. O seu ala também pode ser meio campista ou ponta. O atacante também serve como ponta esquerda, o meio campista central também é volante. Você pode mexer no time sem prejudicar a sua escalação e isso é sensacional. Dessa forma, se você sofre com contusões ou se você quer mexer na estrutura tática do time, você tem jogadores que podem rodar no elenco tranquilamente. Um outro fator que é bastante importante mencionar e que faz valer a pena jogar com o Coventry City é que o time é jovem. A média de idade é de 23.6 anos, tirando os 7 jogadores que estão emprestados para fora. Eu somei os 30 que estão no time. Ou seja, é um time que você pode pensar em evolução, em futuro, em planejamento a longo prazo. E de novo, eles estão a um passo da elite. Eles não estão lá na quarta divisão, não, eles estão na segunda, estão pertinho da principal divisão da Inglaterra. É isso aí, esse é o Coventry City, esses seriam alguns dos motivos e algumas ideias para vocês jogarem com eles no modo carreira. É um clube guerreiro que está se reestruturando, voltou recentemente para a segunda divisão, tem fãs que são fiéis pra caramba e lutam pelo time, mas que também tem um grande desafio financeiro pela frente e está lutando pela sua sobrevivência no mundo da bola. Eles estão ressurgindo das cinzas realmente como uma fênix, não é à toa que isso está estampado na camisa deles. Se você já jogou com o Coventry City no modo carreira, deixa aqui embaixo nos comentários, divide com a gente, divide com a galera, como é que foi a sua história, como é que foi jogar com eles, se você se divertiu, quem você contratou, quem brilhou pra você e os títulos que você conquistou. Lembrando que é um time que não tem grandes troféus assim, né? Tem uma FA Cup, uma EFL Trophy, tem um troféu de terceira divisão, um playoff, não é muita coisa. Então você pode fazer parte da história desse renascimento no Coventry City. É isso aí, pessoal. Espero que vocês se divirtam jogando com eles porque esse é o principal. Muito obrigado por ter assistido, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau.